Paraibuna está em festa comemorando 337 anos de fundação e homenageando o Santo Antônio, o padroeiro da cidade. Tem muita festa com destaque para o fogado, que é preparado em imensos panelões por cozinheiros especializados. Depois de uma noite cozinhando, o povo faz imensas filas para apreciar o prato. À noite, a festa termina com a procissão solene em homenagem ao Santo Padroeiro. A festa deste ano acontece de 12 a 15 de junho próximo. A maior atração da festa é a Feira do Turismo, criada pelo Contour Local. O evento reúne diversos produtores locais em barracas típicas. Tem delícias de milho, guloseimas de mandioca, barracas com o tradicional café caipira e a famosa linguiça da cidade. Tem ainda muitos doces típicos. No coreto, a apresentação de violeiros completa a festa. Jesus Cristo, estou com medo, tudo o que acontece na terra. O povo viu o torpedo, quer arrancar a rocha na serra. Por favor, volte mais cedo, antes que a esperança encerra. Vem salvar os inocentes que acreditam fielmente naqueles que tanto erram. Eu sei que a hora é essa, a gente pedir socorro. Se você não me depressa, nem sei pra que lado eu vou. Antes de esparço as pressas, magia negra no morro. Sei que a hora está marcada pra você voltar aqui. Ter escritura sagrada, ser lida como gibi. Pregando a palavra errada, que ainda quer existir. Um deslumbre a um milionário, para o chefe ao mercenário. Seu castelo construir. Seu castelo construir. Seu castelo construir. Tchau, tchau. Obrigado.